Nesta quinta-feira, 4 de julho, o Corinthians recebe o Vitória às 20h, horário de Brasília, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Neoquímica Arena, em Itaquera, zona leste de São Paulo. O duelo opõe o Timão, que vive o momento conturbado, ocupa a penúltima posição da tabela e está sem técnico, após a demissão de Antônio Oliveira nesta segunda-feira. O Vitória, por sua vez, ocupa a 15ª posição e um ponto acima da temida zona de rebaixamento. Confira no artigo da Trivela quais os melhores palpites de apostas para a Corinthians X Vitória. O jogo entre Corinthians X Vitória, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo para todo o Brasil de forma exclusiva pelo Premier, sistema pay-per-view do Grupo Globo. Provável escalação do Corinthians em Matheus Donnelli, Léo Mana, Gustavo Henrique, Kaka e Hugo, Ranieri Raia, Gustavo Silva, Rodrigo Garro e Wesley, Yuri Alberto. Técnico em Rafael Laruxia, a Interino. Provável escalação do Vitória, Lucas Arcanjo, Villian Leapo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan, Mateuzinho, William Oliveira, Rodrigo Andrade e Osvaldo, a Zé Hugo, Alejandro. Técnico em Thiago Carpini. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti